E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Vou falar desse designer que eu gosto absurdamente, Alexander Piefster Pra quem não sabe ele é austríaco, de Viena E pra mim ele se tornou o designer de ouro entre 2015 e 2016 O cara lançou hit atrás de hit, tipo o Queen e os Beatles, obviamente guardando as devidas proporções Só em 2015 ele meteu 4 jogos e em 2017 ele fechou o caixão com Great Asylum Trail O famoso rei do gado aqui no Brasil Só pra vocês terem uma ideia, o jogo é top 10 do BGG É, meu compadre, o maluco não é fraco não E a coisa que eu mais admiro nele é muito parecido com o que eu admiro no Vlada Ele consegue navegar dentro de várias mecânicas Então ele tem jogo de ação simultânea, leilão, movimento ponto a ponto, punch or luck Enfim, o cara sabe explorar muito bem as mecânicas E na minha opinião, é por isso que ele merece ter um programa só dele Mas antes de eu começar a falar dos jogos, vamos falar sobre os apoiadores do Aftermath no PicPay Todo mês eu sorteio um monte de coisa bacana pra quem apoia o canal Então se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG Escolhe qualquer plano que você já ajuda a gente absurdamente E sem contar que faz parte do nosso WhatsApp que a gente bate papo o dia inteiro sobre os jogos E outras coisas também E também quero agradecer aos nossos patrocinadores A Stand 42 que é uma loja física e virtual Ou seja, você pode comprar nela agora Que o Lucas vai embalar e vai despachar pra qualquer lugar do Brasil Da forma mais segura possível A Turnos que faz as camisas que eu uso nos eventos A bolsa que eu sorteio mensalmente aqui no canal pra galera que colabora Um monte de coisa irada Copo, porta dados de couro que não rasga Só coisa irada E a Gorilla 3D que imprime um monte de componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Como eu tenho feito em todos os vídeos de designs Eu vou começar falando do jogo que eu menos gosto Eu não é que eu, tipo assim, não gosto, não quero e tal Mas é o que eu não curto muito Que é o Port Royale Pra mim, é um jogo que exagera no push or luck Você tá sempre lhe forçando a sua sorte E o jogo é praticamente isso O que define é você saber a hora de sair De parar ali de forçar a sua sorte E de continuar pra poder fazer mais pontos É só isso Mas você tem ali uma arte bonitinha Umas mecânicas diferenciadas, uns poderzinhos e tal Que dá um certo flavor, um gostinho diferente no jogo Do que simplesmente ficar apostando se você vai ficar ou não Então é um jogo que eu já joguei Sento com a galera pra jogar e tal Mas é um jogo que não me ganhou Não é um jogo assim que eu, caraca, eu quero Tenho na coleção É um jogo de caixinha maneiro, vamos jogar direto Não me ganhou mesmo Agora eu vou falar de um jogo que eu quero jogar Por mais que eu tenha ouvido vários amigos meus falarem mal do jogo Não terem curtido o jogo Eu tô falando do Blackout O Blackout é aquele jogo que foi lançado Depois que o Pifster estourou Que ele começou a chamar a atenção tudo Teve também um anterior Que foi o Tibor The Builder Que não chamou muita atenção Que foi lançado em 2017 E muitos fãs do Pifster jogaram suas fichas No lançamento do Blackout Que foi em 2018 Eu mesmo tenho um monte de amigo que é mega fã do designer Que quando saiu o Blackout Comprou na gringa, na pré-venda Vem pra cá, nem esperou chegar no Brasil Comprou nos eventos, trouxe E levou pra mesa E o primeiro contato que eu tive com o Blackout Foi numa jogatina que teve lá na casa do Kaká Que a gente faz duas ou três por ano Que esse ano a gente não fez nenhuma ainda E dificilmente a gente vai fazer, né? Se as coisas não melhorarem Geralmente a gente faz aí na Joga da Independência, né? 7 de setembro Eu acho muito difícil de acontecer Mas a gente levou pra esse evento, né? As pessoas levaram pra esse evento Pessoal que já tinha comprado E tinha uma mesa só pra poder jogar E ninguém na mesa ficou com uma cara satisfeita O pessoal não curtiu muito o jogo E eu fiquei meio assim Pô, cara, eu gosto dos jogos do Pifster Mas um monte de gente que eu conheço Que tem um gosto um pouco parecido com o meu E que eu sei que gosta de jogos bons Não tá curtindo E eu comecei a sondar isso, né? Comecei a correr atrás Aí sempre tinha um que falava Ah, eu não gostei Mas tem isso de bom Ah, tem umas coisas bacaninhas Mas ele dá mole ali O que eu senti ouvindo essa galera Foi que existia uma expectativa muito alta pelo jogo Que não foi suprida Sacou? É que nem quando tu vai ao cinema Com a expectativa bombando lá em cima Pra você poder chegar Ver o filme que você tanto quer E o filme não te entrega o que você esperava Então esse é o meu sentimento Com relação à galera Que esperava algo a mais do Blackout Que ele entregou Então eu realmente não sei Se ele é um jogo bom Tranquilo de se jogar Ok Legal Ou se ele é realmente um jogo ruim Mas porque as pessoas Estavam com uma expectativa muito alta E acabaram jogando ele lá pra baixo Então é um jogo que eu quero muito jogar Pra poder ver se é isso aí mesmo Se o jogo é bom ou se não é Ou se a expectativa Que fez o problema dele acontecer Que fez isso tudo Que ele acontecia Eu vou com a expectativa lá embaixo Então se eu não gostar Porque o jogo não é bom mesmo Pra mim Fabrício Eu Fabrício não vou gostar Mas se eu gostar É bem provável Que eu tenha sido Que tenha sido a minha expectativa A galera que é mais fã Foi com a expectativa lá em cima E acabou quebrando a cara Agora vamos falar dos jogos Que eu gosto do Pifster O primeiro que eu vou mencionar É o Maracaibo É o jogo mais recente dele E o hype tava absurdo Quando foi lançado lá fora E aqui no Brasil também O hype tá lá em cima Ele começou agora A ser vendido aqui no Brasil E já esgotou Vendeu pra cacete E todos os meus amigos Sempre meus amigos Eu tenho um grupo de amigos Que é muito fã do Pifster Então todo mundo Caraca Maracaibo Maracaibo O brother viajou Pro evento lá fora Trouxe a cópia do jogo Vamos jogar Vamos jogar E o que todo mundo falava Era que o Pifster Juntou tudo Que ele mais gostava Em outros jogos dele As mecânicas preferidas dele Nos outros jogos Ele juntou tudo No Maracaibo E isso me deu um certo medo Porque pra mim Ia ser um Frankenstein Ia ser uma coxa de retalhos Ia começar a empanar Tudo ali E vamos Costura, costura, costura E quando vai ver Não ficou bom Mas eu Então a minha expectativa Não ficou lá em cima Porque eu comecei a botar As expectativas lá embaixo Por causa do blackout É muito ruim Quando tem um designer Que você gosta Do trabalho E ele faz um jogo Que você não gostou Então a minha expectativa Estava lá embaixo Muita gente falando Maracaibo E tipo A mesma coisa Uma galera que eu sei Que gosta de jogo bom Que gosta Que tem um gosto Muito parecido comigo Com relação aos jogos euro Geral botão do Maracaibo Lá em cima Então E eu fui experimentar Joguei a cópia do LPP Dividiu a mesa Eu, LPP Kaká e a Cecília A esposa do LPP E o LPP sabe explicar Muito bem E tal Explicou tudo direitinho Isso aqui Eu curti o jogo Mas você consegue Identificar claramente Que tem vários elementos Dos outros jogos Do Pifter Sendo representados ali Como se fosse Esse esquema Da custa de retalhos Do Frankenstein Vou juntar um pouquinho De cada e vou colocar E isso Em momento algum É... Me atrapalhou Em momento algum Me fez desgostar do jogo Sacou? Eu consegui Ah, aqui Esse esquema aqui É o do Great Ascent Trail Aqui é o do Mombasa Aqui é o Pô, Sherlockzinho lá Do Oh My Goods E tal Isso não me incomodou mesmo Eu curti o jogo Vambora Vamos tocar o jogo e tal A única coisa Que realmente me incomodou E que me fez demorar Pra entender Como o jogo funcionava Como que eu teria que fazer O jogo rodar Pra poder Deugustar o jogo Curtir o jogo É a iconografia dele Eu não achei bacana O designer gráfico De você poder entender O que as cartas fazem e tal Isso fica um pouco complicado Pra mim Eu juro que Só na segunda Na terceira rodada Que eu fui entender Como que as coisas funcionavam Pra deixar a coisa fluir mais Beleza? Mas tirando isso O Maracaibo É muito bom mesmo O próximo jogo É o Brunservice Pra mim tem dois tipos de pessoas Com relação ao Brunservice Os que gostam do jogo E os que não entenderam o jogo Já vi muita gente falar Que o Brunservice é ruim Mas ele não é Pra mim É um dos melhores jogos De ação simultânea que tem Todo mundo escolhe Deixa viradinho E a especulação Que você tem que fazer Aquela zoada que tu vai dar Ih cara Vou pegar Vou passar Vou não sei o que Vou executar e tal Isso é muito maneiro Joga A interação do jogo Lá pra cima E infelizmente Se você estiver numa mesa Onde a pessoa achar Que só tem que escolher a carta E ponto Talvez você não se divirta Porque o maneiro do jogo É fazer a especulação Em cima Do que você está selecionando Pra poder jogar E fazer as coisas funcionarem E eu acho isso Muito maneiro Eu acho muito divertido O esquema de resolver A ordem de resolver As ações De você sacanear um amiguinho E tal Eu acho isso bem legal Então faz ele ser um jogo Do pifster Que eu gosto muito E que não teve uma partida Que eu joguei até hoje Que eu não tenha me divertido Absurdamente O próximo É o pequeno grande jogo All My Goods Pra mim É o melhor jogo de caixinha E o melhor custo-benefício Do mercado nacional Só com essa cal Que eu estou te dando Tu vai lá no site Da Estante 42 E compra o All My Goods Porque já é muito maneiro Porque ele consegue Ser um baita jogo Só com carta E numa caixinha pequenininha E na moral A Paper Games Mandou muito bem Trazer ele pro Brasil Porque na minha opinião É muito fácil Você fazer um jogo bonzão E ter vários recursos Na sua mão Um tabuleiro maneiro Pecinha Miniatura E manual Não sei o que Isso é muito tranquilo Pra você fazer um grande jogo Mas você fazer um grande jogo Só com uma cartinha Aqui tá tudo Que você precisa Pra jogar É porque o cara Tem um baita talento Então meus amigos e amigas Isso aqui Vale ouro Essa caixinha All My Goods É o melhor investimento Em jogos de tabuleiro Que você vai fazer Em toda a sua vida O próximo da lista É a Mombasa Já falei do Mombasa Várias vezes Em várias listas Que eu já citei aqui Pra mim ele é uma baita obra-prima Eu gosto absurdamente dele Do esquema de você ter que Fazer ações Com todas as companhias Pra você ter uma pontuação alta nelas E pontuar bem no final O esquema da exploração É a única coisa que Me deixa um pouco Com o pé atrás Já teve gente Me falando Que eu tava de mimimi Eu realmente fico bolado De jogar o Mombasa Quando eu vou fazer O lance da exploração Do diamante Isso é uma parada Que eu já falei várias vezes Em vários vídeos E por causa disso Tentaram me agredir verbalmente Mas eu cago pra essa galera Tô nem aí Mas eu também não posso negar Que o Mombasa É um baita de um jogo Pra mim é sensacional A forma como você seleciona as ações E tá sempre te punindo Você não vai sempre fazer A sua melhor ação Porque a ação vai subir Você só vai poder pegar ela depois Se você pegar aquela fileira Então você não pode Você não tão cedo Pegará aquela combinação De ações que você pegou Porque elas vão subindo Você só pode recuperar uma fileira Até você recuperar aquela outra Pra poder fazer Você vai levar um tempo E isso é bem desafiador Isso faz do Mombasa Um baita jogo Pra mim Eu não diria que Ele não é o melhor jogo Pra mim o melhor É o próximo que eu vou falar aí Eu entro mais no mundinho Eu gosto muito disso De entrar no mundinho do jogo No Mombasa Eu não entro tanto no mundinho Como um explorador ali Africano Até porque Como eu já falei Eu me sinto mal Quando eu vou fazer A parada do diamante e tal Mas é uma baita conexão De mecânicas E de fluidez do jogo De comprar ações Definir as ações Que você vai fazer Enfim É bem maneiro E pra fechar Aquele que eu considero O melhor jogo do Pifster Great Western Trail Esse jogo que chegou no Brasil Meu amigo Foi facada Tira e bomba Pra tudo que é lado Também Todo mundo queria Pra mim a Conclave Mandou muito bem Trazer esse título Pro Brasil E Hoje O que eu quero Pra chamar de mil É a expansão Rails to the North Eu já joguei a expansão E E pra mim Ela é fundamental Não pra melhorar Algo do jogo base Mas pra aumentar A sua rejogabilidade Pra você poder jogar Mais vezes E o porquê disso Eu não sei se eu expliquei isso No top 10 de expansões Eu devo ter explicado lá Mas se você não viu Top 10 expansões As minhas 10 expansões preferidas Eu vou repetir aqui No Great Western Trail Existem várias formas De você ganhar Muita gente fala Que O rush do cowboy De você pegar sempre o cowboy Pra você poder montar Um deck melhor De gado E de vacas Pra poder entregar Não sei se é vacas Ou gado Enfim Vacas e gados É a estratégia Que melhor Você vai melhor Pontuar Mas não é bem assim Quando você pega Engenheiro Você consegue ter Uma flexibilidade melhor Nas entregas Lá em cima Pra poder usar o trem Pra poder entregar E quando você Pega o O maluquinho da construção Né? É o maluquinho da construção? É o maluquinho da construção Você consegue construir melhor Ali Ocupar Os espaços no tabuleiro E lucrar com isso Você consegue fazer ações melhores Mas enfim Existe uma coisa Que é padrão Independente do rush Que você faça Da sua estratégia Lá Jogando Que é fazer as contas Das entregas Se você não tiver um deck Uma quantidade de cartas Que você consiga chegar Em determinada cidade Pra fazer a entrega do gado Que é a soma Do valor dos gados Que estão na sua mão Você não vai conseguir entregar Então você meio que Já faz essa conta Previamente Pra saber certinho Como você faz isso Quando você joga O GWT Várias vezes Você já meio que Vai fazer essa conta Você já consegue Fazer essa conta Mais fácil Você já sabe Na primeira entrega Eu tenho que ir até Até Tixita Sei lá Acho que é Tixita o nome Ou tal lugar Não sei o que Aí se eu for em tal lugar Eu não posso ir no outro Porque eu vou tomar Ponto negativo Então eu tenho que fazer Minha segunda entrega Mais longe Você consegue Mensurar isso O cara que joga GWT bastante Ele vai pegando Essa parada Vai pegando melhor Os objetivos Que você tem que cumprir Pra fazer mais pontos E tal Então fica muito fácil Você masterizar As suas jogadas Quando você Tem aquelas estações Predefinidas E o Hale to the North Coloca novas estações Lá em cima Então quebra Completamente Essa masterização Esse teu pensamento Reto Não reto Mas esse seu pensamento Já estratégico Em cima das entregas Então ele vai trazer Uma rejogabilidade Pro jogo Pra quem jogou Muito GWT Quando pegar o Hale to the North O jogo Você vai voltar A jogar ele E vai voltar A ser atrativo Porque a conta Agora é diferente Então pra mim Eu vou terminar Essa minha lista De jogos preferidos Do Pifter Com esse jogão GWT O Great Eastern Trail Que a gente chama Carinhosamente aqui no Brasil De O Rei do Gado Se você é novo por aqui Inscreva-se no canal Curte Compartilha Pra ajudar na divulgação Beijo Forte abraço Se for sair de casa Usa a máscara Até mais